E aí galera, beleza? Estamos chegando com mais informações pra vocês. É, o ex-lateral do Cruzeiro, o Everton hoje do Red Bull Bragantino, diz que time não seria rebaixado com Rogério Cien, isso mesmo. O lateral direito fez parte do elenco do Cruzeiro no ano passado, quando a equipe foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 20 anos relembrou a experiência do descenso e garantiu que com Rogério Cien no comando, o time não cairia. Rogério Cien foi contratado durante o Campeonato Brasileiro para substituir Mano Menezes, contudo, após somente 8 jogos, o comandante foi demitido. Os desentendimentos com os jogadores mais experientes do elenco, como Thiago Neves e Dedé, contribuíram para o desligamento. Para o lateral direito, os atletas com mais bagagem apresentavam um comportamento diferenciado com os jovens vindo da base. Os jogadores, cobras, entre aspas, não conversavam as coisas perto dos jogadores da base, conversavam mais entre eles, muito mais reservados, contou o jogador. O Everton completou dizendo que se encaixava mais com o estilo de jogo proposto pelo ex-goleiro. Ele ainda destacou a atenção dada por Sene aos jogadores recém-promovidos. Essa é a notícia de momento, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus